Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a mama ajuda a Luísa a se entender com o Ciro. Mama faz com que Luísa e Ciro se entendem e finalmente marquem o casamento. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo. Luísa está triste e a mama chama a Luísa para conversar. A Luísa está distante e a mama diz, então o que você me diz, Luísa? Volta para o escritório ou não? Luísa chorando, fica pensativa e a mama diz, filha, estou falando com você. Se eu te chamei aqui é porque tinha algo especial para lhe dizer, agora me responde. Luísa olha para a mama e diz, tudo bem mama, está certo, eu volto sim para a direção da empresa, eu volto para a direção da empresa, mas antes eu preciso viajar. A senhora me entende, né? Eu preciso mesmo viajar. E a mama diz, sei, é para esquecer o Ciro, né? E a Luísa diz que sim. Luísa diz, é mama, eu não quero estar aqui no dia do casamento dele, da Bruna. E a mama diz, se eu fosse você eu não teria tanta certeza assim deste casamento, filha. E a Luísa diz, mama, ele vai casar com ela comigo que ele não vai casar, eu acabei de sair da casa do Ciro. Ele se declarou para mim. E a mama diz, e você, cara? Mas assim, e você, o que falou? E a Luísa diz, eu, eu. Eu fiz como sempre, mama. Joguei tudo fora. Joguei tudo fora. Essa minha mania de honestidade, de dignidade, lealdade. Eu pus tudo a perder. E a mama diz, não, cara. Não é bem assim. Não é como você pensa. Ainda não está tudo perdido. Deixe a nona te ajudar que você vai ver que dá tudo certo. E a Luísa diz, ajuda, mama. E a mama diz, sim. Você não quer que a mama te ajude? E a Luísa diz, obrigada. Mas já é tarde demais. Eu já perdi o Ciro, mama. E a mama diz, quero ou não quero que a mama te ajude, filha? E a mama olha para a Luísa e a Luísa diz, mama. Eu quero qualquer coisa que traga o Ciro para mim. E a mama conversa com a Luísa e diz, então, o que achem? E a Luísa diz, sinceramente, mama. Eu acho que não vai dar certo, não. E a mama diz, mas que isso, filha? Primeiro espera acontecer para depois falar se vai dar certo ou não. E para com essa dedeta mania de desistir antes dos fatos acontecerem. E a Luísa diz, então, tá, mama. Então, eu espero. E a mama diz, vai dar certo, sim, Luísa. E a Luísa diz, e a Bruna? A mama diz, com a Bruna, eu me entendo. E a Luísa diz, e ela vai odiar a senhora? E a mama diz, ah, nenhuma neta odeia sua avó. E nenhuma avó faz mal para sua neta. Entendeu? Pode parecer, no começo, que seja um mal para ela. Mas logo, logo, ela vai saber que foi um ato de caridade. Que é uma maneira de ajudar ela a ser feliz. Entende? E a Luísa abraça a mama, faz carinho na mama. E diz, obrigada, mama. E a mama diz, ah, não me agradeça ainda, filha. Ainda não aconteceu. Primeiro vamos ter certeza que o nosso lance deu certo. E a Luísa diz, agora eu já até acredito, mama, que tudo vai dar certo. E a mama diz, isso, acredite que tudo dará certo, Luísa. E a mama fala com o Ciro sobre a Luísa. Eles têm uma conversa muito séria. E a mama faz o Ciro entender que, na verdade, no fundo, ele nunca amou a Bruna. Que sempre amou a Luísa. O que vocês acharam da atitude da mama? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E a mama diz, não me agradeço.